Ela sabe que nós é bandido E o lema é não se apegar Mesmo assim ela tá viciada Completamente apegada Na pegada do quebrada Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão É mais uma do homem, é J.C. no beat J.P. 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 do K. Muniz O mestre do mandelão Ela sabe que nós é bandido E o lema é não se apegar Mesmo assim ela tá viciada Completamente apegada Na pegada do quebrada Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão Porque foi só colocadão, socadão Na novinha do bundão É uma da 1111, pode soltar o mandelão É mais uma do homem, é J.C. no beat J.P. 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 do K. Muniz O mestre do mandelão